Cara, sério mesmo, tu vai deixar essa pessoa partir da tua vida assim, do nada, por causa do orgulho, sério mesmo Cara, eu não tô acreditando, tu vai deixar essa pessoa ir embora mesmo, sério isso Tu vai deixar o orgulho na frente de tudo e vai deixar essa pessoa partir, cara A pessoa que tu ama, parceiro, não deixa ir embora não O orgulho só fode com as pessoas, mano, não deixa essa pessoa aí não Sério, cara, se tu ama essa pessoa, ela pode ter feito de tudo pra ti, cara Pode ter feito diabo a quatro, peça perdão, cara, mesmo tu tendo certo, peça perdão Eu me lembro perfeitamente, cara, como eu disse no vídeo passado Era uma sexta-feira chuvosa, eu tava no hospital com a minha tia De repente meu amigo me liga, pede ajuda pra mim e diz que ia se matar por causa que a mina ali tinha terminado com ele Pô, cara, eu larguei minha tia no hospital, só que nessa hora que ele ligou, eu ia pedir perdão pra minha tia Todas as coisas que eu tinha feito pra ela, porque eu tinha brigado com ela uns tempos atrás E quando eu tinha decidido deixar o orgulho de lado e ia falar com ela, eu tive que sair E no que eu voltei, ela já não tava mais lá, cara Ela já tinha partido, mano, ela já tinha fechado os olhos pra todo sempre, mano Sabe o quanto doeu isso em mim? Parecia que tinha uma faca assim, uns faqueando de dentro pra fora Isso é a pior dor que alguém pode sentir, cara A culpa, sabe? Mesmo, cara, tô tendo errado, mano Tô tendo certo ou errado Peça desculpa, cara Isso não vai te diminuir perto dos outros Isso vai mostrar o quanto tu é capaz, o quanto teu caráter é bom Porque a vida não vai te avisar quando essas pessoas vão partir Então, se tu tá brigado com alguém, seja lá quem for Mãe, pai, irmão, amigos, cara Peça desculpas Peça E perdoe, mano Nunca é tarde pra perdoar Porque Da vida ninguém vai levar nada, cara O orgulho Sério mesmo Vai deixar o orgulho, cara Tirar essa pessoa Essa pessoa importante de você Não deixa não, cara O orgulho só destrói os outros Não deixa não, cara